Informativo São Tomé Notícias, oferecimento, Pousada Arco-Íris, especialmente para você, tradição e charme desde mil novecentos e oitenta e um, Noel Supermercados, sempre pensando em você, Pousada Reino dos Magos, viva todo o encanto e a magia de São Tomé das Letras. Aliens Palace Hotel, aqui você é o nosso convidado especial, editora magia das letras, valorizando cultura e talento, o alquimista restaurante, sua casa em São Tomé das Letras, Pousada Mineira, a mais mineira de São Tomé das Letras. No próximo dia 24 de junho, acontece em São Tomé das Letras, mais uma oficina do SEBRAE com apoio da Prefeitura Municipal. Aqui ao meu lado, a Adriana do Departamento de Cultura, que vai passar as informações para a gente. Adriana, o que é essa oficina? É uma oficina que vai trabalhar o cooperativismo ou a cooperação e o empreendedorismo. O nome dela é SEI Unir Forças para Melhorar. Assim, ela serve para quem está interessado em montar uma associação ou uma cooperativa, mas também para o público em geral, porque ela é... a gente coloca em prática esses conceitos. Aonde vai acontecer a oficina no dia 24? Ela acontece lá na Casa do Emprego e Renda. Que horário? Às 18 horas. É necessário fazer alguma inscrição? Quem pode participar? Qualquer pessoa pode participar e é necessário fazer a inscrição, sim, no receptivo turístico. É só comparecer aqui e preencher uma fichinha. É isso aí. Muito obrigada pelas informações. Eu sou Karen Parada para o São Tomé Notícias. A TV que são Tomé e o Brasil todo vê.